E aí, até onde o que tá no porno é verdade? Acho que é assim, a partir do momento que você liga a câmera, tudo que tá rolando ali é verdade. Independente se o cara vai tomar um remédio, ou se o cara não toma um remédio, ele precisa estar ali e fazer a cena com a mulher. Que pra mulher, por partes, é fácil, porque o cara não precisa ficar de pau duro, né? Esse aí é o homem, tem que ficar com a ereção. Então, na maioria das vezes, muitos atores, ou eles tomam um Viagra, ou como tá acontecendo agora, que eu acho ridículo, várias produtoras dão vindo da gringa, tão pagando uma mixaria pros atores, e os atores estão enfiando injeção no pau pra ficar com o pau tão duro, que tipo, mano, eu nunca fiquei com o meu pau tão duro, que eu gravei duas vezes, eu falei, deixa eu aplicar isso daqui pra me ver. Mano, nunca mais na minha vida. É mesmo, injeção? Apliquei, mano, pra ver como é que era. Na tora, para! Mano, puta, eu me senti um rimé, eu tenho a flor, mano, um bagulho muito duro. E não cai nem fudendo. Não cai nem fudendo, e mano, não abaixava nem fudendo. Eu tive que ir pra praia, correr na areia, pra fazer o sangue circular, pra diminuir e concentrar e não pensar em putaria. Olha o que que eu passei. Pô, imagina você sair correndo na praia armado, velho. É, ainda tem a injeção que faz o pau abaixar, se não abaixar, aí tem uma injeção. Aí teve um amigo meu que me salvou, Tony Tigrão, mandou um líquido pra mim, pra mim aplicar pro pau diminuir. Caraca, mas você aplica lá mesmo? Mano, aplica acima da cabeça do pênis, vai aqui a cabeça do pênis, quatro lados abaixo, aí você aplica, mano. Quatro dedos abaixo? Mas na veia, na veia ou não? Não, esquece, não tem mais nada. Quatro dedos abaixo não tem mais nada, pô. O meu é dois dedinhos, caralho. Vai aplicar mole? Caralho, já pensou o cara vai tentar o miniminho? Mas eu vou aplicar, pô. Quatro dedos tá na virilha já, caralho. É, vai, tipo, acima, abaixo, tem a cabeça do pênis, um pouco pra trás. É, no meio, isso lá, no meio ali, por ali. Mas vai na veia, na veia ou... Não, do lado, não na veia. No corpo mesmo, no bagulho? É, pô. Caraca. Nossa, deve doer pra caramba, velho. E, tipo assim, aí você escolhe, você aplica ou você manda alguém aplicar? Eu falei, eu aplico, melhor, eu vou me fuder sozinho. Caraca, coragem, hein, mano? É, mano, mas nunca... E o bagulho aí é instantâneo? Não, eu apliquei essa porra, mano. E fica muito duro, mas dói pra caralho. Porque aí você tem que passar num horologista, falar o que você faz. Aí eu apliquei, ele me deu as doses certas. Gravei três vezes, mano, pra nunca mais na minha vida. Falei, irmão, vocês vêm de fora e vocês querem pagar uma merreca pro ator? Por que eu não pago o cachê que vocês pagam lá fora pros atores e aqui em dólar? Entendeu? Esse é real, mas só que os atores daqui, mano... Eu não posso também criticar, porque às vezes o cara precisa pagar uma conta. O cara tá pegando isso que você tá falando, é muito foda. Eu conheci vocês na Intime Expert, correto? Sim. Na feira do Mercado Erótico. Meu, esse dia foi um dia muito emocionante pra mim, sendo um homem preto, tá ligado? Por quê? Eu fiz uma roda de conversa com quatro mulheres fodas. Que uma delas é a Aline Nelama, que foi a primeira mulher preta, a primeira mulher negra a ser comissária no Brasil. Eu fiz essa roda de conversa junto com a Clara Aguilar. Clara Aguiar. A Clara Aguiar, entendeu? Que é uma puta de uma feminista foda. É uma puta de uma mulher foda. Onde traz essa questão do respeito perante o corpo da mulher. Onde ela chegou e falou que com 13 anos ela foi estuprada, tá ligado? Então, mano, foi papos que aconteceu ali que foi foda. Levei a Mayumi Sato, do Sexy Log. A Paula Aguiar, que também foi a dona do Mercado Erótico, que faz o prêmio do Mercado Erótico. Onde premia as marcas, lojas de sex shop. Então, ali, foi uma roda de conversa que eu fiz ali. Que eu fui o único que fiz uma roda de conversa sobre consentimento. Onde, em geral, tava falando sobre produtos eróticos, putaria. Entendeu? Então, eu levei algo pra feira. Onde ninguém nunca pensou na vida que sempre tem aquilo. Um ator pornô vai falar sobre consentimento e redflex. Entendeu? Então, eu levei algo pra feira. Onde eu me emocionei de uma tal forma. Porque eu aprendi muito com aquela mulherada. Eu fiquei uma semana em choque. Vendo o tanto que eu tô tentando melhorar. E o que eu preciso melhorar mais ainda. E passar pros homens melhorarem mais ainda, mano. Porque eu tô aqui, mano. Mas eu tô aqui não usando personagem. Eu tô aqui sendo Afonso Júnior e aprendendo com o Nego Catra. Que o Nego Catra me abre várias portas. Onde o Afonso pode ir mostrar um homem que ele foi e que ele é hoje. E tenta passar pra outros homens melhorarem. Essa é a real, mano. Que da hora, velho. Que da hora. É, porque, mano. Eu fiquei besta, mano. O quanto que eu aprendi. Mano, meu pai era muito meu fã, mano. Meu pai ficou preso 27 anos de ponta a ponta. Eu não gostava do meu pai. Meu pai saiu da cadeia, mano. E eu ia visitar ele. Meu pai não me dava atenção, mano. Só ficava com os caras lá. Teve um dia que eu fumei maconha com ele. Eu desmaiei. Aí eu vi o quanto que meu pai me amava. Entendeu? Eu vi o quanto que meu pai me amava, mano. E ali eu comecei a trocar várias ideias com ele, mano. E eu aprendi a melhor educação de rua com ele. E ele falava sempre uma coisa pra mim. Ele falou assim, mano. Você pode ser o que você for. Mas nunca levante a mão pra uma mulher. Sempre dê carinho e converse. Quando você vê que o barato tá louco, sai fora. Mas nunca levante a mão pra uma mulher. Vagabundo que é vagabundo. Homem que paga que é homem. Nunca levanta a mão pra uma mulher. Então, é isso que eu te falo. Você pode ser o que você quiser. Mas respeite o próximo e respeite as mulheres. Então, depois que meu pai falou isso pra mim, mano. Eu, caralho, mano. E foi o único papo que eu tive com meu pai. Porque eu nunca tive um papo com alguém sobre essa questão de sexo. Sobre essa questão de mulher. Sobre essa questão. Caralho, eu tô com uma menina livre. Eu nunca tive... Eu não podia conversar com ninguém. Então, eu acabei sendo um cara putanheiro. Pegava mulher pra caralho. Fazia putaria pra caralho. Traia pra caralho. Entendeu? Porque eu não tive uma base, uma ideia. Entendeu? E eu me arrependo, mano. Não teve um caminho ali, né? É, eu me arrependo. Porque eu perdi muitas mulheres fodas na minha vida. Perdi muita mulher foda na minha vida. Que hoje eu troco ideia com elas. E eu sei que elas estão bem. E essas mulheres que eu perdi, que eu terminei, elas não queriam terminar comigo. Eu que meti o pé. Eu falei, não, mano. Eu, hoje, não quero mais monogamia na minha vida. Eu prefiro ter um relacionamento aberto. Entendeu? Aí a galera pensa que relacionamento aberto é uma putaria do caralho. Mas relacionamento aberto não é uma putaria. Relacionamento aberto é você ter uma pessoa onde você tem uma amizade e você troca uma ideia com ela. Ela pode ficar com quem ela fica. Você fica com quem você quiser. Só que também não é assim. Você sai comendo todo mundo, ela sai dando pra todo mundo. Não, mano. É você ter uma paz. É você não ter ninguém enchendo o teu saco. Entendeu? É você ter um amigo do seu lado. Essa é a realidade. Você ter um amigo. Você trocar uma ideia. Porra, mano. Eu tenho uma pessoa que eu saio que a gente tá um ano junto, mano. Mas nem parece que a gente tá junto porque a gente é tão amigo, mano. É legal. Entendeu? A gente é tão amigo, velho. Que o respeito que eu tenho por ela, ela tem por mim. E quem ela sai, ela fala pra mim. Eu falo pra ela com quem eu saí. Entendeu? Então, tipo, é legal. Não me enche o saco. Me ajuda pra caralho. Eu tento ajudar ela da minha forma. Então, eu acho que eu tô indo muito nessa questão do relacionamento aberto. Eu respeito a monogamia, só que hoje eu não tenho mais um tesão pela monogamia. Não tenho. Por quê? Tenho erros? Caguei na monogamia? Também caguei. Mas também fui cagado. Entendi. Entendeu? Então, é isso, mano. Essa questão da poligamia é um divisor de opiniões. Tem muita gente que ainda é... Acho que a grande maioria é a favor da monogamia. Mas eu vejo também que tem uma crescente da galera na internet, pelo menos, falando de poligamia e tal. E seguindo algumas regrinhas, né? Tem uma regra ali também. Não é o negócio que você falou que é aquela putaria generalizada e tudo mais, né? É um negócio que é... Mais regradinho. Sim, sim, sim. Que é realmente, né? Acho que é... É, porque o cara acho que também vai sair comendo todo mundo, né? Você fala assim, irmão, calma aí, né? Calma aí, né? É, essa é a real, tá ligado? O cara se ilude também. O cara fala, não, vou pegar uma mina que é... E não é isso. Eu vou pegar uma mina que quer um relacionamento aberto. Aí, o cara vai lá, a mina tá dando os rolês dela e ele tá... Aí, ó, chegou pra falar. Falta nada aí, ó. Ô, pilhãozinho aqui. Entendeu? E também... E não é isso, mano. Não é essa questão. É a questão de você entender o que que é o relacionamento. Aí é a hora que você vai falar, caralho, mano. Agora eu tô entendendo o que é... Não digo, mas a gente quer me dar um beijo. Tá rolando um love aqui, gente. Desculpa aí. Love de pai e filho. Entendeu? Mas é o que eu falo pra você. Eu falo que hoje, pra mim, o relacionamento aberto, pra mim, tá sendo muito melhor do que uma monogamia. Eu odeio gente me enchendo o saco, velho. Eu odeio, mano. Eu não gosto que ninguém fica me enchendo o saco, porque a minha vida é uma correria do caramba. Então, hoje, pra mim, isso tá sendo muito bom. É liberdade, né? É você ter a sua liberdade. É você poder, tipo, fazer o que você quer. Por exemplo, eu, quando eu vou viajar, eu gosto muito de viajar com a minha parceira. Pô, chamam ela, falam, vamos viajar junto, mano. É da hora viajar com você, porque a gente é brother. A gente tira a maior onda aí pra caralho. Ah, isso é legal, isso é legal. Pô, é muito legal. Existe uma parceria ali e uma liberdade ao mesmo tempo, né? Sim, mano. É, mano. Tá lá, tá lá. Vamos aí. Aí, daqui a pouco, tá lá curtindo, falando sobre outra pessoa e tal. E já é. O importante é curtir a pessoa, né? Conta uma presepada, não uma presepada, assim, mas uma história que você, que é engraçada pra caralho, assim, que a galera de casa vai curtir. É alguma coisa que deu errado ou em algum filme ou na apresentação, apresentando alguma coisa na TV, palestra, sei lá, alguma coisa, Hum, deixa eu ver, mano. Solta a brava lá, calada. Do que? Na diarreia? Você já... Não, então sempre solta essa. Piriri no meio do... Se cagou, sei lá. Nossa, brother. Pessoal no meio do... Já cagaram no meu pau. Fiquei puto, velho. Puta, mano. Sério, velho? É, normal, olha os erros de gravação. A menina fez a chuca, pá, legal. Pum, eu indo lá de boa. E eu sou um cara que, mano, eu sou muito vaidoso comigo. Sou muito vaidoso, mano. Sou muito chato, sou muito higiênico, mano. E não que a atriz não seja, mas acontece, é normal, é um trampo, mano. E quando eu vejo isso, mano, já fico com uma nojo, mano, eu me conheço. E eu lá gravando e tal... Não, vou contar uma que aconteceu. Ah, vou contar uma foda, mano, que eu ri pra caralho e foi foda. Fui gravar pra um gringo, mano. Não, era um produtor brasileiro que ia mandar pro gringo. Cara, tem isso também? O cara faz aqui, manda pro gringo. É, a gente lá gravando, pá. É muito engraçado, rapaz. Mas eu vou contar, é muito engraçado. Aí, mano, tinha um cara que ia ser o corno no filme. O cara ia ser o corno no filme, eu falei, beleza, o cara vai ser o corno no filme, legal. Tal, e era a hora de gozar, e o cara precisava gozar, mano. E o cara não gozava, mano. Aí o cara foi gozar, o cara gozou pouco pra caralho. Aí ele falou, peraí, mano, eu tenho um barato aqui que dá pra fazer um gozo, gozo fake, mano. Falei, caralho, mano. Beleza. Colocou o gozo do cara. Pô, legal, fez assim. Aí foi a minha vez, eu tinha que gozar. Só que eu tinha que gozar dentro do cu da mina. Gosta aí dentro do cu da mina, Catra. Beleza, demorou. Gozei dentro, só que eu gozei muito dentro. Aí no final, ele, pô, cadê a porra, Catra? Cadê a porra, mano? Cadê a porra? Eu falei, mano, eu gozei dentro. Peraí, eu vou buscar a porra, eu vou buscar a porra. Eu falei, como assim buscar a porra, mano? É, o cara vai buscar a porra pra colocar ali. Eu falei, como assim você vai buscar a porra? Cadê o gozo, caralho? Peraí, eu vou pegar o gozo, mano. Mano, foi muito engraçado, porque tipo, eu tava ali concentrado. Não, eu preciso de mais gozo. Peraí que eu vou pegar o gozo, Catra, eu vou pegar o gozo. Como assim, mano, você vai pegar o gozo, mano? Caralho, coitado da mina, velho. Não, como assim você vai pegar o gozo, mano? Eu falei, não, abre aí, gata, vou colocar mais gozo. Eu falei, como assim? Eu tenho o gozo aqui, mano. Ô, que situação da mina também, né, mano? Vendo todo esse bagulho aí, ela tem que estar na posição. E ela tava de quatro lá, esperando o gozo. Eu acho que a mulher, ela pode se vestir da forma que ela quer. O homem não tem que impedir a mulher de fazer aquilo, de fazer isso. Porque antigamente, quem mandava, eram os homens. Os homens foram ensinados dessa forma, quem manda é você. A mulher tem que ficar em casa, limpando a casa, entendeu? Fazer comida e pronto. E não é assim. A mulher tem o direito de fazer o que ela quer. Entendeu? Se você pode ir num bar, se você pode jogar seu futebol, a mulher pode ir no bar com a amiga dela, ela pode sair pra fazer a unha, ela pode fazer o que ela quiser. E hoje não rola isso. Não rola isso porque não tem respeito. As pessoas não se respeitam, as pessoas não existem confiança, entendeu? Fica com ciúmes, e os ciúmes, ele acaba com tudo. E na maioria das vezes, o relacionamento monogâmico tem isso. Tem muita mulher que tá cansada de transar da mesma forma. Tem muito homem que quer transar de uma outra forma. Só que eles não veem isso, tem medo de falar um pro outro. Na hora do sexo, o casal não conversa. Quer transar da mesma forma. Entendeu? Então eu acho que... Segue sempre o mesmo rito ali, né? É, e precisa mudar, tem que apimentar. Eu tenho um casal de amigos meus, que é o Arturo Deoro e a Pati Bumbum. Eles estão desde os 14 anos. Eles são um casal de swingers, e eles gravam também filmes. Eles estão desde os 14. Esses dois, eles se amam de uma tal forma, mas eles também quebram o pau, mas quebram o pau mesmo. E eu já briguei com ele. Falei, mãe, eu acho você um puta do macho escroto do caralho. Eu odeio da forma que você trata ela. E eu já falei com ela. Você falou na cara dele isso aí. Eu falei, mano. Eu falei, eu falo. Eu tô cagando. Se o cara é meu amigo, ele era meu fã antes de tudo. Virou meu melhor amigo. Um dos meus melhores amigos que eu tenho, que mora no Guarujá. Falei pra ele. Falei na cara dele. Ele falou, mano, eu sei, o cara bebe e ele fica muito louco. Quando os caras bebem, todo mundo vira Superman. Entendeu? Só que também, ela também erra. Só que eu já cansei de falar. E eles estão juntos até hoje. Então, mano, não tem como eu ficar falando. Eu acho que os dois têm que entender qual que é. Eu falei pra eles. Eu falei, ó. Eu deixei até de falar com ele, mano. Eu falei, ó, mano, quer saber, mano? Ele mandou mensagem, ela mandou mensagem. Eu falei, vocês se amam? Vocês se amam dessa forma? Então, eu não vou falar mais nada, mas eu também não vou mais palpitar. Só que eu acho que vocês precisam melhorar esse tóxico, que tá muito tóxico isso. Se vocês querem viver dessa forma, tudo bem. Mas eu não apoio e eu também não vou me intrometer mais. Porque eu não sou esse cara. Eu sou um cara que eu prezo pelo respeito. Entendeu? E se você não dá o respeito pra sua mulher, se você não respeita ela, vocês acham que vocês têm que sair na mão, têm que fazer a porra toda? O problema é de vocês. Eu não quero mais me envolver. Eu falei a real. Só que eu não vou deixar de falar com eles, entendeu? Porque eu gosto deles. Só que é a vida deles. Eles estão desde os 14 anos juntos. Eu já falei. E é foda você presenciar a truca de casal, né? Eu já presenciei, velho. É foda. É foda. Você tá com o maior cara de Wesley, assim. Eu mesmo, né? É foda. Ih, fodeu, fodeu. Eu preciso presenciar um monte aí. Ah, não. Mas não é treta, treta. Não, não. É só umas besteiras. Não, vou à cadeira. É um treta de casal mesmo. Treta, treta fodida. Deve ser foda. Deve ser foda. Eu já vi treta fodida, velho. Dos dois, tá ligado? Só que os dois se amam. É. Tá ligado? E eles agem dessa forma. Então, quer saber? Vocês agem dessa forma? Então, o problema é de vocês. Eu não quero ver mais isso. Eu não quero. Então, quando eu estiver aqui... Já era. Só que hoje eles amadureceram. Eles entenderam. Falaram, porra, mano. Mas você também erra, Catra. Tem coisa que você faz que a gente não gosta. Que quando você bebe, você fica... Mas eu não bebo muito. É que você acha que eu faço o que eu faço. Mas você já está trilou. Que você acha que eu estou muito louco. Mas eu não estou. Eu estou suave. Que o bichão bebe bem. Só que, mano... O legal de tudo isso que eu estou falando aqui... Não é que eu estou apontando dele. Eu estou julgando ele. Eu estou falando... Expondo ele. Eles são meus amigos. Minha família. Amo eles. Só que é o papo de você ter... Conversar, tá ligado? E eu converso com eles. Hoje eles melhoraram pra caralho. Eles melhoraram pra caramba. Só que se a gente parar pra analisar... Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas conversam, trocam ideia, tá ligado? Ou, vem aqui, casal. Vamos conversar aqui. Pô, irmão. Faz isso, isso e isso, mano. Vocês estão fazendo errado. É difícil, mano. É difícil. E é foda também. Às vezes você meter o dedo também. Tipo, que nem o que você falou. Você tem uma amizade muito grande do cara. O cara podia falar, vai tomar um curso. É fora, né? Não, então às vezes nem... Sei lá, né? Então, é, exatamente. O cara fala assim, mano, não vai cuidar da sua vida, cara. Não tem nada a ver com isso, né? Tá ligado? Eu resolvo com ela. Eu das duas partes também. É foda. Sim, sim, sim. Eu me intrometi porque eu gosto deles. Eu tava conversando com uma mina que é evangélica. Da Universal. E ela, mano, sempre gostou de sexo, mano. E eu fiquei sabendo que um padre... Um padre não, perdão. Um pastor metia o louco e comia ela, velho. Caramba. Transava com ela. Então, assim, a igreja evangélica é uma que precisa começar a acordar, meu querido. Não tem essa de casar depois que... Casar depois que... Como é que fala? Perde a virgindade depois que casa. Eu tenho uma amiga minha que ela era evangélica e ela casou obrigada com o cara que ela não tinha nenhum tesão pelo cara, nenhum prazer. Entendeu? Casou. O cara traía ela, entendeu? Ela casou obrigada? É, não. Ela casou obrigada pela família. É, mas aí não tá associada à religião também, né? Não, tá associada porque ela era evangélica. Não, mas... No evangelho você só pode casar. No evangélico você só pode casar depois... Transar depois que casar. Não, transar depois que você casar. É, não, mas assim, ela não é obrigada a casar, né? Não tem nenhuma religião que obriga a se casar. Não, irmão. Evangélico? A congregação cristã é a pior. Meu irmão foi expulso da congregação cristã, porque ele era gay. Ele foi expulso? Ele se assumiu gay, ele dava aula de violino e a igreja expulsou ele e a família. Mas expulsou? Expulsou, brother. É. Mas aí não tá associado à religião não, mano. Eu vou falar que minha família é da congregação e não... Mas como não tá associado se ele dava aula de violino e expulsaram ele porque ele já se assumiu homossexual? Não, não expulsar, né? Não, expulsar, irmão. Vamos dar o papo reto, mano. Não, é assim, eu não diria se foi uma expulsão. Tudo bem, a sua igreja pode ser que ela não é dessa forma. É, então, é isso que eu ia falar. Porque é importante a gente... Como é que fala? Tem um nome que fala a congregação. A igreja, a comum, a igreja. Não, a congregação cristã, ela tem as suas... Como é que fala, né, metáfora? Ela tem uma... Doutrina. Doutrina, doutrina. É, não. Vertente. Você tem uma... Comunidade. É isso, é meio que comunidade uma coisa assim que tem, tá? Pode ser. É, entendeu? Você tem uma, em Guarulhos tem outra. Entendeu? É, ministério? É, meio que isso. É, acho que é ministério. Ou comum, não sei. É, é isso. Só que, mano... Que porra que é isso, velho? É, então, mas é isso que eu foda. Isso faz tempo que expulsaram ele, tá ligado? Não, eu tô ligado. Expulsaram o pessoal também. Acho que agora começou a voltar. Não sei se voltou ou não voltou. Mas, mano, é errado. Independente se você é gay, se você é trans, se você é um homem trans. Independente o que você seja, independente da sua sexualidade. Deus é um só. Deus nunca falou pra você, ah, você é gay? Não quero ficar com você. Você não vai comer meu pão no domingo da Semana Santa. Sai fora. Nunca, velho. Não vai fazer distinção. Isso é fato. Não vai, mano. Agora, quem é a gente pra fazer distinção? Isso é verdade. Quem é eu pra falar pra você? Ah, meu, você não vai sentar aqui porque você é gay. Ah, não, você é uma travesti. Sai fora daqui. Porra, que é isso, mano? Não, eu concordo, concordo. Isso tá errado. Isso tá errado e tem que mudar no Brasil. A Universal é assim. A Universal também? A Universal, tá ligado? Vários amigos já falaram pra mim. Eu acho que hoje... Acho que todas as evangélicas são um pouco assim, né? Então, mas eu acho que agora... Mas não é uma questão de expulsão, né? Porque existe a questão também de limitar a pessoa dentro da igreja. Mas tá errado, irmão. Eu concordo, concordo. O ponto que eu quero chegar é que eu acho que isso não tá associado à religião em si. Mas tá associado às pessoas que estão, de alguma forma, praticando aquilo. Mas até você falar que A é mais B, B é menos B... É difícil distinguir as pessoas que seguem as pessoas que têm a religião. Não tem como. Você é o cara que você tem a cabeça. Você tá aí apoiando a sua igreja porque a sua igreja não faz isso. Mas não é todas as igrejas que é igual a sua. Entendeu? Eu não tô nem, assim, de alguma forma, defendendo nem nada. Realmente, a doutrina da congregação, ela é bem rígida. Irmão, pra primeiro de tudo, pra você entrar na congregação cristã, é homem do lado, mulher do outro. Se a mulher não tiver a velha na cabeça, ela não entra. Então, ela entra. Entendeu? Ela entra. Lá entra. É, e assim, eu falo porque eu cresci dentro da congregação. Então é isso. E pode ser também que eu esteja falando errado. Porque eu fui quando eu era pequeno, era mulher do lado, homem do outro. Homem do lado, mulher do outro, mas a questão do véu pode entrar. Véução, cabelão liso, aqui até a bunda, entendeu? É a real, entendeu? É isso. Hoje, minha família lá de Guarulhos não é mais assim. Tipo, cortou o cabelo, meus filhos, meus sobrinhos hoje, eles veem filme. Eles fazem o que eles quiserem, velho. Porque não pode, você sabe, né? É cortado tudo. TV, é um monte de coisa que é cortado. É errado, velho. Deus nunca... Mano, Deus que é Deus, nunca proibiu, velho. Quem é a gente que vai ficar proibindo o próximo de fazer? Entendeu? Então, eu acho que o Brasil, ele tá começando a acordar. Isso é muito legal. Boa. Vou sair com uma mina uma vez fora do porne, mano. Cara, esse dia foi foda. E eu com a mina, a mina de quatro e tal, bate preto. Tá bom. Bate preto. Pô, bate preto. E aí, preto? Caralho, gata, eu vou dar uma ajoelhada então, mano. Aí o cara tem... Ela, assim que eu gosto, judia. Eita, fã. Pô, mano, a mina queria que eu chutasse ela. Daqui a pouco ia ser pancada. Pó, pó, falei, caralho, gata. Falei, mano, eu gosto. Eu gosto. E hoje, por exemplo, hoje é muito louco. Ai, que feio. É, então, mas hoje é muito louco isso por quê? Até legal você entrar nesse papo por quê? Eu saio com uma mina que eu sou o dome dela. E ela é minha cadelinha. Usa e tal. E ela gosta de uns fetiches muito loucos. Ela fala, mano, você aceita assim meu dome? Ela é uma mina preta e tal. Falei, pô, gata, mas você é preta. Não, não, esquece esse negócio de pretitude. Eu tô falando do meu fetiche. Dos meus desejos. Você gostaria de ser o meu dome? Eu queria muito. Eu quero cuidar de você também. Entendeu? Eu quero que você coloque velha em mim. Quero que você me bata mesmo. Eu gosto de sentir dor. Me morde. Entendeu? Jogue vela no meu corpo. Falei, caralho, eu tô me sentindo. Caralho. Caralho. Não, eu quero que você seja meu dominador. Meu dome. Meu dono. Aceitei. Eu tô um ano com ela, viada. Mas é da hora. Legal. Porque você começa a entender. Você começa a entender essas dores. Por que essas dores? Por que esse sentimento com a dor? O que que... A leveza do choro. Tudo isso, tá ligado? Ah, tem tudo porquê por trás ali. Tudo tem um porquê. A pessoa não pede pra tomar um bilhete com forte a tua. É muito louco, mano. Até pra mim também, comecei a entender. Até deu um olhado. Eu fui atrás. E tipo assim, ela sente prazer com isso. E você também sente prazer, né? Ela goza. Ah, mano. Em ser o dominador dela ou não? Eu tô começando a gostar agora, tá ligado? Tá se descobrindo nisso. É, tô me descobrindo. Porque eu sempre fui um cara, mano, tipo... Olha que louco, né? Você com uma carreira no pornô, descobrindo algo... Irmão, que você tá curtindo. Olha que louco, velho. Ó, eu fiz um trampo. Você tem essa ilusão. Você fala, caralho, o pornô deve ter feito de tudo já. Não curte mais nada. E olha que louco, você tem novidade ainda, velho. É um negócio muito amplo. É muito louco, porque pra você ter ideia... Eu fiz um trampo pro... Eu fiz um trampo pro... Pro Globoplay, que é o... Sobrepostas. Quem apresenta é a Ana Canhas. É onde eu ia interpretar histórias reais de alguns artistas. Eu interpretei a vida da Lued. A cantora sabe a Lued, que canta foi... Em uma quarta-feira, saí pra te procurar. É a Lued, essa música é linda. Depois vocês procuram aí. A Lued e o Zuzila, que é o marido dela. E eu fui o Zuzila e a menina foi a Lued. Eu interpretei a história. Só que teve uma outra história que eu interpretei de uma atriz lá. Esqueci o nome dela. Que ela gostava de sentir dor, tá ligado? Feitista. Essa parada de bater, eu era o Domi. E, mano, a produção inteira da Globo era só de mulher. E eu tava meio assim. Eu falei, caralho, é muito louco, né? Que eu sou acostumado a ficar pelado no set, né, mano? É o porn, né? E com a galera eu tava meio assim, né, mano? Tá meio tenso. E, tipo, eu comecei a bater na mina. Só que, mano... Travou, travou. Eu travo aí, porque as mina que tava atrás tinha muita... A maioria das mina que tava ali era tudo feminista. As mina foda, tá ligado? As mina que... Aí a diretora, foda. Quem não tá gostando, sai. É a real. Tem que fazer a cena, Catra. Fica à vontade. Ela gosta, faz até onde o prazer dela vai. Eu falei, tá bom. Tudo bem. Que louco. Ela fez uma cara... Caralho, celular, porra! Aí, mano... Tipo... As meninas tudo saiu, mano. As meninas começaram a sair, então? Saiu. Só ficou a gente, mano. E eu fiz a cena, mas eu fiz... As meninas saíram porque elas não estavam aguentando ver a cena. É isso. É isso, porque, mano... Caralho, foi pesado, então. Foi pesado. A mina gosta, velho. A mina gosta mesmo, velho. Deu uns tapas foda mesmo. Chicotada. E foi no piano. A cena é mó linda. E a mina, tipo, com o maior prazer. Mó prazer, mó tesão. Ela gosta. Entendeu? Que louco. E foi foda. E as meninas que tava vendo, tinha umas que não tava aguentando na produção. Entendeu? Cara, não. Mas, assim, pra ponto de não aguentar... E a mina era muito branquinha. Então, tipo, cada pegada que eu dar... E ficou bonito na cena, mano. Ela gosta. Ficou bonito. Entendeu? Mas até eu entender, tá ligado? Eu não curto isso. Eu não curto bater em mulher, brother. Meu negócio é dar prazer. Ver a mina gozar. Entendeu? Mas se ela tá associando aquela surra a um prazer... Hoje eu entendo. Através da mina que eu saio, tá ligado? Através da mina que eu saio. Então, hoje eu entendo. Conversem mais. Sejam mais amigos. Não sejam marido e mulher. Sejam amigos. Essa é a realidade. Se você for amigo do seu companheiro... Se você desabafar tudo e falar a realidade... Você pode ter certeza que as coisas vão andar muito melhor, mano. Agora, se você tratar só como marido e mulher... Aí vai ser sempre aquele gelo. Aquele mais ou menos. Entendeu? Aquele tico-tico no fubá e pronto. Então, eu acho que se você quer evoluir o relacionamento de anos... Sejam amigos. Vai curtir, caralho. Vai gozar. Vai fazer outras coisas. Sai da cama. Vai transar na cozinha. Vai transar em outro lugar. Vai fazer uma putaria. É a realidade. O importante é vocês serem amigos. É real, mano. Tem que ser amigo, parceiro. Porque é só vocês dois que estão ali dia a dia. A galera que tá por fora só quer meter o dedo e falar. Mas não sabe o que vocês passam lá dentro. Ninguém sabe o que vocês passam ali entre quatro paredes, tá ligado? As contas, situações... Os perrenhas, mano. É só vocês dois que sabem. Então, vocês dois têm que ser unidão e têm que curtir a vida junto. É real, mano.